Vou tomar aqui com o Abel, um dos primeiros que nasceu aqui em Saquarema. Ah, ah, ah! Opa! Um dos primeiros. Gente, é só. Eu sou filho da terra aqui em Saquarema, então vamos falar agora que reza as lendas, as histórias que nós vamos encontrar ali. Ali atrás, onde foi achado a santa no sanzarete, tiraram dali, botaram lá e voltou. Então a gente vai mostrar várias coisas aqui. Ela voltou? Voltou para nenhum lugar. Como, gente? Onde foi o negócio do dragão, que o São Jorge matou o dragão. Onde tem parte do escravo, onde você vira, vê a cara do índio, tá, gente? Tem isso tudo aqui em Saquarema? Meu pai mandou. Então a gente vai ver isso tudo, né? Tá bom, gente? Eu não fui um dos primeiros, não, gente. Peraí, gente. Um dos primeiros aqui que nasceu em Saquarema. Eu não sei não, gente. Eu sabia que ele esperava terminar pra mandar. Este é lá. Um dos primeiros aqui que já passei atrás de dois esse passețicos. Oabora do restaurante éナ Live para a da center das bombas todas,